E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo de Dark Souls 2, a gente está aqui na DLC 3 e vai tentar a sorte agora dos arredores lígidos. Vamos lá então. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Ah, porra. Tchau. 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 Ah. Tchau. Tchau. Vamos lá. 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 Beleza, eu vou encerrar aqui e no próximo vídeo a gente vai continuar aqui na DLC 3 para resgatar dois cavaleiros e derrotar o Rei de Marquinhos para poder encerrar essa parte do jogo e é o que a gente vai fazer no próximo vídeo, então é isso, valeu por ter assistido e até a próxima.